Quantas vezes você não fez foto pra sua loja porque, ai, meu cabelo não tá bom, ai, minha pele não tá boa, ai, eu precisava gravar um stories falando que chegou a coleção nova, que tem promoção, que tem lançamento, ai, não, mas meu cabelo tá tão feio, ai, minha pele tá tão ruim. Então hoje eu quero falar sobre isso aqui com vocês. Eu sou a Áurea Gomes, fundadora da loja Angel e fundadora do método EMF, Empreendedorismo de Moda Feminina. Eu quero falar com vocês sobre a importância de você aparecer na sua loja, mostrar pras suas clientes que você tá ali, que por trás daquela marca existe uma pessoa. Gente, hoje isso é muito, muito importante, porque às vezes as pessoas vão ficando muito mecânica, né, vão ficando muito robótica e perde esse toque humano, esse toque humanizado e isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas gostam de falar com pessoas, gostam de ver pessoas, gostam de ser atendida por pessoas. Você mesmo, você gosta de ligar num lugar e alguém atender você, alguém falar com você, ou ser um robô, ser uma gravação. Ninguém gosta de ficar falando com robô, falando com gravação. As pessoas gostam desse toque humano, por isso a importância de você aparecer na sua loja. As pessoas veem que por trás daquela marca existe uma pessoa, existe um ser humano. E quantas vezes eu falo isso com vocês, falo aqui no canal, falo lá no Instagram, falo no nosso grupo do Telegram, a importância de você conectar você com o seu público. Porque às vezes eu falo muito de você tirar foto, aparecer, mostrar os looks no seu corpo. As pessoas às vezes falam assim, Ai, Aura, mas eu sou muito gorda, ai, eu sou muito magra, eu sou muito alta, eu sou muito baixa, ai, eu sou branca, eu sou morena. Gente, as pessoas vão conectar com você do jeito que você é. Você precisa literalmente perder isso. Parar de ficar pensando com isso, ai, pra mim não fica bom. Independente, tem pessoas que tem o mesmo corpo que você, isso é fato. Tem pessoas que se identificam com você, tem pessoas que gostam de ver as peças no seu corpo. Quantas e quantas clientes se identificam com você? Fala assim, ai, se ficou bom nela, também vai ficar em mim. Então, mesmo que você tenha hábito de fazer foto na vitrine, nos manequins ou com modelo, às vezes você tem as modelos que já vai na sua loja fazer fotos, Eu sempre sugiro que você faça você também. Ai, essa blusinha preta a modelo já fez, mas faz você. Se ela fez com short, você vai lá e faz com calça. Se ela fez com tênis, você vai lá e faz com uma sapatilha. Faça fotos diferentes da que ela fez, porém no seu corpo. Por quê? Porque tem clientes que literalmente se identificam com você. Você vai ver como as suas visualizações vão aumentar, o seu engajamento vai aumentar a partir do momento que você começar a aparecer, você começar a falar mais com seus clientes, mostrar que você está ali, mostrar que aqueles looks também ficam bons em você. Porque às vezes, gente, isso acontece muito. Ai, é lindo, é ótimo você ver a peça na modelo, tá toda maquiada, tá toda arrumada e tal. É perfeito. Mas tem pessoas que querem ver, e não é uma pessoa mais natural, é mais em mim. Como será que vai ficar? Porque eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquela pele, eu não tenho aquele cabelo, eu não coloco cílios, eu não sei fazer aquela maquiagem. Você colocando no seu dia a dia mesmo, fica literalmente a sua cara e conecta você com muitas pessoas. Olha pra você ver esse vestidinho que eu fiz. Olha pra você ver na modelo e eu fiz sem maquiagem, sem salto, sem nada, sem nenhuma programação pra aquela foto. Mas pras pessoas verem que combina com elas também, pro dia a dia. Eu tava lá na loja, tava sem maquiagem nenhuma, coloquei ele e fiz uma foto lá no espelho. Por quê? Pra mostrar pras pessoas que fica legal nelas também. Porque às vezes a modelo tem um corpo muito lindo, super definido, tá com o cabelo escovado, tá com o cabelo lindo. A foto literalmente fica linda. A gente precisa sim ter essas fotos. Mas você também precisa mostrar no dia a dia que é funcional, que dá pros seus clientes assim também. E isso a forma mais fácil de fazer é você mesmo fazendo. É você mesmo aparecendo pro seu cliente. Você mesmo vestindo, vestido e mostrando. Ai, olha, mas eu não sei. Meu rosto não fica bom. Meu cabelo não tá bom. Tá vendo meu cabelo hoje? Vou mostrar aqui pra vocês um antes e um depois. Olha pra vocês verem esse antes e esse depois. Eu acordei, tava com o cabelo todo desgandaiado. Meu cabelo tá todo, todo sujo. Aqui tá super, super disfarçado. Tá imundamente sujo. O que que eu fiz? Olha esse antes e depois. Tô com a pele destruída. Acabei de acordar. Cabelo super oleoso. Joguei tênis ontem à noite. Meu cabelo tá todo sujo. Mas eu não vou lavar ele agora. Por quê? Porque eu vou jogar tênis mais tarde e vai suar de novo. Então eu preciso fazer com o que eu tenho. A maioria das vezes a gente não faz as coisas por isso. Porque a gente vai procrastinando. Ai, na hora que meu cabelo estiver bom, eu faço. Ai, na hora que meu cabelo estiver assim, ou estiver com a pele linda, eu faço. Quando eu tiver alguém pra me maquiar e eu ficar... Com o corpo perfeito, aí eu vou aparecer. Aí eu vou fazer as fotos da minha loja. Não, gente. Você dá um jeitinho, embute o cabelo mais sujo, prende de um jeito que vai ficar legal. Porque às vezes você vai tá na sua loja hoje, ou amanhã, ou depois. Fala assim, ai, a Aure falou pra tirar foto, mas olha o meu cabelo, o jeito que tá. Aí você lembra desse que você viu aqui no antes e depois. Todo sujo, todo feio. Mas aí o que que eu fiz? Vai embutindo os que tá feio, faz um jeito. Cada cabelo combina, cada rosto combina com o jeito. Faz de um jeito que não vai ficar tão. Porque às vezes se você olhar aqui atrás, aí sim vai ficar todo confuso. Mas na foto vai pegar aqui em você. Então você não precisa de muito pra você fazer. O que você precisa é entrar em ação. É fazer com o que você tem. Eu fiz um... Dei um tapa na maquiagem. Nada, não tem segredo nenhum. Só uma maquiagem. Eu não tenho curso de maquiagem. Não sou experta em maquiagem, nem nada. Eu só fiz com o que eu tenho ali rapidinho e tal e pronto. Pra poder vir aqui falar pra você que você literalmente precisa fazer com o que você tem. Você precisa parar de procrastinar. Parar de empurrar. Porque, ai, quando eu fizer isso, eu vou fazer. Quando eu fizer isso, eu tenho. Quando eu malhar, eu vou fazer. Quando eu tiver um corpo bonito, eu vissar as roupas. Não. Ai, óbvio, eu sou gordinha, não tem problema, não. Não tem problema. Por quê? Porque tem muitos clientes. Eu posso apostar com você que a maioria dos seus clientes vão ser mais pro gordinho do que o corpo totalmente definido. A maioria das pessoas tem um pouquinho de peso a mais ou um pouquinho de peso a menos. Nem todo mundo tem tempo de se dedicar tanto à academia, de dedicar tanta alimentação. Literalmente ficar com o corpo totalmente definido. Então, por isso que eu te falo que se você aparecer, se você mostrar as peças do seu corpo, você literalmente conecta muito, muito, muito com o seu cliente. As pessoas gostam de ver você ali, a sua cara, ver que tem um toque humanizado naquela loja, aquele Instagram por trás daquela marca, tem um ser humano. É um Instagram humanizado. Fala diferente com o seu cliente, mostra as peças diferentes. Literalmente, literalmente, você tem que ter essas fotos lindas, umas fotos lindas, trabalhadas, bem bonitas, mas você também precisa mostrar um pouco a realidade. E mostrar em você é fundamental isso. Ai, Armin, será que vai ter alguém que é tão magrinho quanto eu? Ai, Armin, vai ter alguém que é tão fortinho? Com certeza vai ter. Com certeza você vai literalmente conectar com o seu cliente, aumentar suas visualizações e falar uma linguagem mais clara com o seu cliente. Então, eu quero falar isso aqui hoje pra vocês, que você não precisa de muito pra você fazer. Você precisa fazer com o que você tem. Eu usei uma base, a mesma sombra. Eu fiz o meu contorno, o blush, fiz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Isso foi com a mesma sombra. Por quê? Porque meu blush quebrou, eu tô sem blush. Ai, eu não vou fazer porque eu não tenho blush agora. Não, eu faço com a sombra mesmo. É só uma base, um pó, consertei a sobrancelha, um batom e a mesma sombra, passei aqui, aqui, um pouquinho aqui, pronto. É fazer com o que você tem. Literalmente, é isso que falta. É o que falta pra muitas pessoas chegarem onde querem chegar, dar uma viradinha, sabe? Aumentar seu faturamento, tá faltando você virar a chave. Você literalmente virar a chave e acreditar que você pode, acreditar que você precisa fazer com o que você tem. Tá bom? Hoje é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Que eu vejo tantas pessoas falando, ai, mas eu não sou bonita, ai, mas eu não sou isso, ai, mas eu não sei o que. Gente, todo mundo que você vê, tá ali, que a foto tá linda, tá toda trabalhada. Porque tem uma maquiagem ali, tem uma escova, tem um cabelo e tal. E eu quero mostrar pra você que mesmo você tendo com o cabelo sujo igual eu tô, mesmo você acordando com a cara toda manchada, manchada de gravidez. Depois da gravidez, a gente vem, enche de mancha mesmo, de melasma. Tem recurso. E não precisa de muito, não. Ai, eu preciso de uma base cara pra tampar essas manchas, pra tampar esses melasma. Não. É uma base baratinha de 12, 15 reais. É fazer com o que você tem. Tá bom? Não deixe mais de fazer, de procrastinar, de empurrar por achar que não tá bom. O que você precisa fazer é começar, é entrar em ação. Tá bom? Espero poder ter ajudado vocês aqui com esse vídeo hoje. Se você conhece alguém que vende algum produto, que tem um Instagram, que vende qualquer coisa, marca essa pessoa aqui. Fala pra ela que ela precisa se conectar com a audiência dela. Que ela precisa mostrar que por trás daquela loja, por trás daquele Instagram, existe uma pessoa, existe um ser humano, que é uma loja humanizada, que é uma loja de pessoas que conectam com pessoas, de pessoas que falam com pessoas. Marca essa pessoa aqui no comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like se você gostou também desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz e assim a gente consegue mostrar esse vídeo para um número maior de pessoas. Tá bom? E se você ainda não ativou as notificações, ativa aqui esse sininho, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E assim que eu postar, você vai ser notificado e você vem aqui assistir. Tá bom? Então, um beijo para vocês, espero poder ter contribuído com algo, espero poder ajudar vocês. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. É a Aurea P. Gomes. Eu posto dicas lá diariamente com vocês, tanto no Stories quanto no Feed, para poder literalmente ajudar a você a aumentar seu negócio. Se você quer ter um negócio próprio e está sem coragem, literalmente é uma injeção todos os dias de gasto para você começar o seu negócio, para você aumentar o seu faturamento. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.